MÚSICA 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 Todo mundo assim, todo mundo assim, todo mundo assim, vão receber o Pai de Santo do Rato de Porão. Saravá, Inferno, esse fio tá carregado, vamos livrar o ser dessa curíba ruim. Música Música Saravá, Inferno, é nóis, terreiro do Pai João, deixa a ceizão que fica tudo bom. Música Música